Fala pessoal, tudo bem? Rafael Caldas, corretor de móveis, sempre trazendo para vocês as melhores opções de chacras dentro e fora de condomínio que nós temos aqui na Grande Goiânia. Hoje eu vim aqui no município de Guapó fazer a apresentação de mais uma opção dentro de condomínio fechado com área de lazer completa. Aqui estamos localizados a apenas 30 km de Goiânia, acesso 100% asfaltado e condomínio fechado de alto padrão com segurança armada 24 horas. Vim fazer a apresentação dessa chacra lindíssima que está sendo negociada de porteira fechada. Então no vídeo de hoje eu vou começar mostrando um pouco dos itens de lazer, até para vocês terem uma ideia do padrão do condomínio. Primeiro temos esse lago muito grande, é um lago para pesca com pista de caminhada, temos campo de futebol, quadra de areia, piscina, espaço gourmet e vários outros itens de lazer. Saindo da área de lazer do condomínio e voltando aqui para a área de lazer privativa. É importante informar que a maioria das outras opções possui uma média de 1.300, 1.400 m². Como aqui nós temos dois lotes, a área total é 2.600 m² e como vocês podem ver é um lote bem amplo, bem espaçoso e ele é 100% plano, que permite com que o comprador possa fazer várias outras benfeitorias no local. Aqui já temos um redário, temos as cercas vivas que já estão formadas e algumas árvores frutíferas que estão espalhadas aqui na extensão do terreno. A casa ela possui 270 m² de área construída, é uma construção nova, tem três suítes plenas e essa área de lazer completa que eu vou apresentando para vocês aqui no vídeo. Começando por essa lareira, tem integração direta ali com a piscina, que é uma piscina grande, aquecida, com cascata, LED e hidromassagem. A propriedade ela conta com dois pós artesianos, grama esmeralda em toda a extensão do terreno, que já está sendo entregue com irrigação automatizada. Como vocês podem ver no vídeo, em um dos dois corredores de acesso lateral, o projeto ele fez uma varanda, que ela é totalmente coberta e ela tem integração direta com a cozinha gourmet e com churrasqueira carvão, que nós temos aqui do lado esquerdo. As esquadrinhas da cozinha, elas possuem abertura total, permitindo a integração com os outros ambientes, sendo o quintal com a área de lazer e até mesmo essa sala. Então a sala ela é bem ampla, tem um pé direito relativamente alto, a que comporta fazer dois ou três ambientes. E para finalizar, nós temos as três suítes plenas, sendo essa primeira a do casal, que ela é mais ampla e mais espaçosa. Então o vídeo de hoje ela é mais curta, ela é mais objetivo, mas se você tiver interesse em conhecer essa propriedade maravilhosa, é só entrar em contato comigo para a gente marcar uma visita. Até mais! Tchau! 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 Tchau!